A denúncia contra Michel Temer pela Procuradoria foi fatiada em três partes e para diminuir o desgaste público do Presidente da República, aliados na Câmara querem votar todos os processos em bloco. Para isso, cogitam até derrubar o recesso parlamentar de julho. Com a notificação do Parlamento, o Presidente da República tem 10 sessões do Plenário para enviar os argumentos de defesa aos deputados. Na sequência, o projeto vai para a Comissão de Constituição e Justiça da Casa, que tem prazo de até cinco sessões para votar um parecer e enviar ao Plenário. Para que o processo seja aberto, ao menos 342 deputados federais precisam votar pela aceitação da denúncia. A partir daí, o inquérito vai a voto entre os 11 ministros do Supremo, que dão a palavra final sobre a abertura da ação penal, transformando ou não Michel Temer em réu. Se isso acontecer, o Presidente fica afastado por até 180 dias do cargo, para que o processo seja julgado pela Suprema Corte. Nesse período, o Presidente da Câmara, Rodrigo Maia, do DEM, assume interinamente a presidência da República. Se Temer for condenado pelo Supremo no fim do prazo, Maia assume a cadeira de fato e tem 30 dias para convocar uma nova eleição presidencial indireta, como manda a Constituição. Se a Câmara não aprovar a denúncia, o Supremo fica impedido de abrir processo até que Michel Temer deixe a presidência em 31 de dezembro do ano que vem e perca a imunidade.